Olá Rio Lobo do Sul, eu venho aqui trazer uma mensagem ao Poder Executivo, do prefeito Ney Castellari. Pergunta a ele, prefeito, a gente tem um efetivo pequeno na vigilância, olha as meninas lutam de manhã à noite tentando combater a dengue, e chega aqui no Parque de Exposição a gente se depara com um caso desse. Olha que situação, o ano passado você fez aquela fechinha maravilhosa aqui no Parque de Exposição, o Impolar fez um negócio bonito, onde todo o Legislativo te aplaudiu. Eu acho mais que justo a gente, nós vereadores, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância, um descaso desse, plástico, papel, galho, tudo que é tipo de lixo aqui em cima, como que você consegue, prefeito, combater a dengue, se você é um que contribui para que a dengue aumenta no nosso município. Então, prefeito, dê atenção, dê atenção ao nosso município, dê atenção ao Parque de Exposição, vamos fazer que esse Parque de Exposição continue sendo aquele Parque de Exposição bonito, como você mostrou na festa, na última festa que você fez aqui. Muito obrigado e ponto para a sua colaboração.